E deixa eu falar pra você aí de casa, olha só, pra deixar mais agradável a leitura. Sabia que você pode ter uma companhia? É isso mesmo, não precisa ler sozinho não. Acompanhe essa matéria. A Natália é adestradora de animais há mais de 13 anos, mas só descobriu o seu propósito mesmo quando começou a trabalhar com os cães de ajuda social. Eu já trabalhava com o adestramento, mas não com cães de assistência, não com cães de ajuda social. E aí aos poucos a gente foi conhecendo, gostando, estudando, se aprimorando. O mestre chegou na nossa vida e a gente achou que ele cabia nesses projetos de leitura junto com a Célia. Eu quero fazer isso na minha vida. Por mim eu faria isso o dia todo, porque a gente vê como as crianças prestam mais atenção na história, no que está acontecendo à sua volta com o cachorro. Além de que o cachorro também adora. Hoje ela é uma das voluntárias de um instituto que trabalha exclusivamente com o preparo de cães para prestar assistência em diversas situações. O instituto foi criado no ano de 2017. A nossa intenção é trazer informações sobre cães de ajuda social. Então são cães de assistência que ajudam cegos, ajudam crianças autistas, mas também os cães que atuam no set terapêutico, em sets educacionais, e também auxiliam em visitas em hospitais. Enfim, é uma série de cães que estão dentro desse grupo de cães de ajuda social. Os cães que trabalham com ajuda social são treinados para participar de atividades que auxiliam na independência e na autonomia de pessoas, e até crianças que tenham algum tipo de déficit, seja motor, sensorial ou até mesmo emocional. E para isso é claro que eles precisam ser treinados durante muitos anos. O Messi foi um cão que foi doado para esse instituto, já treinou durante muito tempo, e hoje participa de atividades em grupo. Ele é um cão considerado de interação. Essas atividades são desde uma leitura com crianças até mesmo atividades terapêuticas em hospitais e asilos. Nós acompanhamos o trabalho do Messi em uma contação de história para crianças que têm algum déficit cognitivo. E dá só uma olhada. O Messi mal aparece no ambiente e os pequenos já ficam animadíssimos. Vocês estão preparados para ver a história com o Messi? Sim! Sim! E quem escolhe a história do dia, é claro que é o Messi. Ele quer essa, gente! E nessa companhia, não tem como não aproveitar a atividade. A gente deu muito carinho para ele. Você quer que ele participe mais vezes? Sim! Eu quero muito ligar aquele de cachorros da história. E o Messi participando da contação de história? Super diferente, né? É, é. Você quer participar de mais contação de história, sim? Aham! Coisinha mais fofa, minha gente! Não é à toa que a gente está com um reality show de pets aqui no nosso programa. Reality show dos cachorros, gente! Olha, eu vou falar que muitas vezes são melhores que os próprios humanos. Tem tantas qualidades ajudando aí no desenvolvimento das crianças. Maravilhoso! E falando em pets, é com prazer que eu gosto de anunciar aí para vocês que o nosso grande quadro começou. Fiquem sabendo, gente, que está todo, todo o vapor. Nós temos imagens dos nossos participantes, hein? Como o nosso reality show é canino. Vamos dar uma farejada aí? Roda a vinheta! Aí, nós temos algumas imagens dos nossos pets, dos nossos seis participantes. Roda pra gente! Olha só, essa aqui é a fofinha! Delícia! Já está comendo ração. Indicada pelos veterinários da HiperZoo aí. Tem mais imagens? Queria ver... Ah, queria ver ela mais de perto. Agora já mudou. Essa é a Jade! Olha a Jade, gente, praticando exercícios físicos aí, correndo na corrida, fazendo aeróbico com tudo, nesse friozinho. Bacana! Vamos ver o próximo? Essa é a Julie! Linda! Todas estilosas. Estão percebendo a roupa dessas meninas, gente? Todas de vestido, de lacinho, de brilhante, coisa mais linda. E o legal, ó, tutora, cuidadora, correndo junto. É legal que estimula também, né, os cuidadores a estar fazendo exercícios físicos aí agora, nesse friozinho. Essa aqui é a Lilica! Gracinha, Lilica! Todos eles estiveram no nosso programa na quinta-feira passada, viu? Só pra avisar você aí de casa, que agora quinta-feira é o dia do nosso quadro Pet Band e a gente vai estar aí falando e mostrando mais imagens e comentando desse quadro, mostrando a evolução diariamente desses pets, desses cachorrinhos. É isso, esse é o nosso grande quadro Mordida Certa aqui da TV Bandeirantes, do nosso Band Mulher. E você vai conferir todos os dias um pouquinho, tá certo? Pessoal, agora é o seguinte, agora nós vamos falar sobre um tema que acomete algumas mamães aí na gestação, o deslocamento da placenta. Você sabe como é que ele ocorre? As causas? Existe alguma forma de prevenir isso? Pra falar sobre isso, eu recebo aqui a ginecologista Isabel Cristina Pereira. Bem-vindo, Isabel! Obrigada! Hum, bom ter você aqui pela primeira vez. Obrigada! Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Vamos falar desse tema aí que realmente tá acontecendo bastante. Acho que antigamente a gente não ouvia falar muito, né? Porque não tinha tantos exames que comprovavam isso. Exatamente. Né, das mulheres. Isso. Então assim, o descolamento da placenta, ele nada mais é do que uma ameaça de aborto. Clinicamente, a mulher vem pra nós, pro médico, com sangramento vaginal. Algumas delas têm, sente dor, outras não, mas elas vêm, o sinal clínico é o sangramento. Então, a primeira causa de identificar isso, quando tem o sangramento, tem correr pro médico. Isso. E aí, o que vocês fazem? Vocês fazem um exame, uma ecografia? Exato. É percebido nisso? No primeiro momento, a gente faz o exame especular pra tentar descobrir a origem, pra ver se ele tá vindo de dentro do colo do útero, ou se de repente não é alguma lesão a nível de vagina. Mas assim, o diagnóstico definitivo, ele é dado com a ecografia. Então assim, é bem importante entender que o descolamento da placenta, ele é um sinal ecográfico. E ele é diferente de descolamento prematuro da placenta. Ah, eu tô entendendo que tem ali diferença, tem o descolamento tardio e o precoce. Exatamente. Então explica essa diferencinha pra gente. O descolamento da placenta, prematuro da placenta, ele vai acometer mulheres acima de 20 semanas de gestação. E é uma emergência obstétrica, porque se a gente não fechar o diagnóstico imediatamente, a gente pode perder a mãe e a gente pode inclusive... A mãe também? Exatamente. No caso, pode comprometer então a saúde da mulher. Sim, porque a placenta ela descola inteira. Então isso acima de 20 semanas, né? Tá. Pro final da gestação. Então a placenta descola, o útero ele é um órgão que ele ocupa muito sangue. Então a placenta descola e a mulher pode fazer uma hemorragia e a gente não consegue, é muito difícil da gente conseguir controlar. Então isso é no descolamento prematuro de placenta, que acomete mulheres acima de 20 semanas. Já falando do descolamento de placenta que a gente tem visto na mídia, que tem acometido as celebridades, ele é uma ameaça de aborto. Então elas têm o sangramento vaginal, elas vão para o médico e a gente pede a eco. Quando a gente pede a ecografia, na ecografia a gente vai ver que uma área da placenta descolou do útero. E pode, se as mulheres não tomarem os devidos cuidados, evoluir para um aborto. Nossa, então tem que tomar muito cuidado. Qualquer sangramento tem que procurar um profissional. Tem que procurar. Vamos ver agora, gente, rapidinho uma matéria aí sobre uma mulher que teve dois descolamentos de placenta. Confira. Aproximadamente 150 mil casos de deslocamento de placenta são registrados no Brasil todos os anos. E um dos principais sinais que alertam essas gestantes que isso pode estar acontecendo é o sangramento. E foi exatamente isso que aconteceu com a Daniele quando ela estava com três meses de gestação. Ela foi imediatamente para o hospital quando chegou lá e recebeu esse diagnóstico. Assustou? Assustou. Fiquei com medo de perder. Foi muito estranho. Nunca eu tinha ouvido falar. Aquela época, hoje em dia, está acontecendo. Mas naquela época eu não sabia o que estava acontecendo. Quais que foram as orientações? Repouso absoluto, um remédio, rigorosamente, os mesmos horários, não subir, não descer a escada, proibido dirigir, andar. Foram 15 dias seguindo essas orientações, então você pôde depois voltar ao trabalho normal. Mas esse caso voltou a se repetir, né? Faltou. Fiquei 15 dias, voltei a trabalhar. Um mês depois eu tive sangramento de novo e mais 15 dias. Mais um medo de perder minha filha e foi assustador de novo. Muitos casos do deslocamento de placenta acontecem por motivos emocionais. Você acha que isso aconteceu com você? Comigo foi. Foi emocional. Foi um susto. Apesar de eu ser mãe aos 30 anos, não adianta a experiência, não quer dizer. Eu fiquei, sim, com medo. Fiquei ansiosa. E, sim, prejudicou. E foi o que aconteceu. No seu trabalho, pelo fato de você ter ficado afastada essas duas vezes no início da gestação, você sofreu aí algum tipo de preconceito ou o pessoal foi compreensível com você? Foi compreensível. A minha gerente é mulher, ela teve gestação, ela entendeu. Meu chefe também, meu líder, todo mundo compreendeu. Eu trabalho em uma multinacional que apoia as mulheres. A gente tem um grupo de mulheres, então não me preocupei. Passado esse segundo repouso, seguiu a gestação com tranquilidade? Não. Infelizmente, não. A ansiedade continuou a mil. Não tem como a gente ter muito controle. E a minha filha teve uma situação que eu não tive sangramento, porém eu tive uma dor abdominal muito forte. Fui parar no hospital no domingo, na segunda, falaram, ah, você está bem, está tudo bem. Mas não, na terça-feira eu voltei de novo para o hospital, para a área de emergência. E ela nasceu de emergência. Meu coração, eles dão um remédio para a gente, para amadurecer o pulmão, mas não teve jeito. Ela foi cesárea de emergência. A Luana nasceu prematura, mas hoje tudo bem. Ela está com três anos e tudo muito tranquilo, né? Hoje tudo bem, linda, maravilhosa, esperta, não tem mais preocupação, não teve retardo por ter nascido prematura, tudo ok. Vale a pena cada cuidado. Vale, cada cuidado, cada sofrimento, cada ansiedade, sempre vale. Tá aí, essa é a história da Daniele. Ela teve dois descolamentos. O primeiro, você estava falando então, que foi uma ameaça de aborto, não foi um descolamento. Isso, exatamente. Isso é bem importante entender. Então, ali, ela contou na história dela que ela teve um sangramento precoce. Então, esse sangramento precoce, ele, na ecografia, a gente vê como um descolamento de placenta, mas nada mais é do que uma ameaça de aborto. Por isso que ela recebeu as orientações, ela seguiu, para tentar evitar maiores complicações dentro do quadro. Agora, doutora, tem como prevenir isso? Existe alguma forma de, para que isso não aconteça antes da gravidez? Não sei como é que funciona. Então, aí é assim, ele, a ameaça de aborto, ela pode ser precoce, quando ela comete até 12 semanas, ou tardia, a partir de 12 semanas, até 20 semanas. Mas, infelizmente, a gente não tem como saber quem são as pacientes que vão ou não vão ter o descolamento da placenta, que é a ameaça de aborto. Tem algumas doenças que, sim, elas podem aumentar, ela entra como fator de risco. Então, as pacientes que têm doença metabólica descompensada, tipo diabetes, lúpus, doenças da tireoide, elas podem... Tem que tomar bastante cuidado. Isso. As pacientes que usam álcool, droga. E depois, quando tem já um diagnóstico desse, tem que fazer como ela falou, tem que fazer repouso aí por 15 dias, o que mais que tem que fazer? Então, aí, dependendo da área, do tamanho do descolamento, a gente pede repouso, no máximo, até 15 dias. É o tempo suficiente para o útero aderir à placenta de novo. Então, é o repouso, a abstinência sexual, não é comprovado cientificamente, mas a gente pede, porque a gente sabe que no líquido seminal as prostaglandinas podem desencadear contrações, a própria estimulação durante o ato sexual pode liberar a ocitocina e pode fazer o útero contrair, aumentando a área de descolamento. Tem que ter bastante cuidado, né, doutora? Isso. Aí tem os antiespasmódicos, que a gente usa, o antiagregante plaquetário e os progestágenos, que ajudam muito. Doutora Isabel Cristina Pereira, muito obrigada por estar falando de um tema aí que a gente nunca tinha falado, abordado aqui no programa e pouco discutido, né? E que acomete bastante as mulheres. Muito obrigada aí. Fica com a gente. Agora é o seguinte, vem pra cá que eu quero falar com você que cuida da proteção e da segurança da sua família. Olha só, você já conhece por acaso os benefícios e os serviços da Unilutos? Pessoal, a Unilutos é um plano de assistência funeral com mais de 25 anos de atendimento aqui em Curitiba, em toda a região. Olha, pro associado Unilutos basta uma única ligação que todas as providências, a perda de um ente querido serão tomadas, viu? E vou falar pra vocês, quer saber quanto que custa, não é mesmo? Vou falar que custa muito, muito pouco pra proteger quem você realmente ama. Apenas R$ 9,80 por pessoa por mês. É isso mesmo, gente. Menos de R$ 10,00 por pessoa por mês. E com adesão mínima de outras cinco pessoas. Então você pode incluir outras quatro pessoas no mínimo aí no plano. Pode ser do seu trabalho, da sua família, amigos, enfim. Quem você quiser. Aí é só você ligar no 377-0022 ou acessar o www.unilutos.com.br. Essa opção de plano, ela é completinha, viu gente? Ela inclui serviço funeral, capela de velório e opção de sepultamento ou cremação. Fica a sua escolha. Apenas R$ 9,80 por pessoa por mês. Ligue agora no 377-0022 e associe-se. Unilutos, sua família muito mais tranquila. Tem que se prevenir nessas horas, né? Pessoal, hoje é segunda. E você já começou aí a sua dieta? Se não, olha só essa dica da nossa educadora física, Gi Suárd. E chegou a hora de você, mulher, reconquistar a sua autoestima. É o quadro segundo começo aqui do Band Mulher. E para participar é só você enviar um vídeo para o número 41-99884-3980 contando por que você deve ser a escolhida. Serão três meses, onde você vai ter o acompanhamento dos melhores profissionais da saúde, como nutricionista, coach, personal trainer, para realmente ter uma mudança na sua vida. Eu sou Gi Suárd e quero escolher você para ter essa mudança e melhorar a sua saúde. Olha a nossa linda Gi Suárd! Ela já está aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouquinho a gente fala tudo sobre esse quadro. E segunda eu começo para você, mas agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí que é no próximo bloco. Segunda-feira fria aqui em Curitiba, mas a gente está aqui a todo vapor aqui no Band Mulher. Assuntos quentes para você. Pessoal, é o seguinte, os hábitos geram nossa vida e comandam nossas ações. E por isso, quando estamos aí com uma rotina desequilibrada, não notamos o que fazemos, como fazemos o que comemos. Por isso, para tudo e anotar, reorganizar a agenda, pode ser o que você precisa para encontrar o tempo necessário para as suas prioridades. Como cuidar da saúde. E para falar desse assunto aí tão inspirador, eu recebo ela aqui, a nossa querida educadora Gi Suárd. Que agora é a nossa nova companheira de todas as segundas-feiras aqui. É verdade. Com o Band Mulher. Que legal Gi estar com você, que a gente já gostava tanto. E agora, oficial. É verdade, agora toda segunda-feira incentivando a todos. Incentivando a todos. Mas antes, vamos começar a falar de um assunto aí que é autoestima. Principalmente na volta de uma gravidez, que é tão difícil. Eu estava conferindo algumas matérias hoje e todas as matérias mostram histórias de mulheres depois da gravidez. Elas ficam desesperadas. Como que eu vou voltar? Porque não é só o corpo da gente que muda não Gi, é a cabeça. É verdade. Você tem um bebezinho, você tem um filhinho e você se deixa em segundo, terceiro, último plano. É, e falando sobre o que você iniciou a matéria ali, a parte da reorganização da vida, né? É. Porque é o momento em que você tem que se reorganizar, olhar para tudo aquilo e saber como você vai realmente gerir tudo aquilo. E mais do que isso, ter a sua autoestima alta, né? Que no caso não é uma baixa autoestima, é uma autoestima que você consegue ter. E aí vem os resultados, muitas vezes negativos, que é o caso da obesidade, que é a obesidade pós-parto, que isso afeta muitas mulheres. Demais. Bastante pessoas que acabam tendo essa dificuldade de voltar à rotina normal. Claro que a rotina não volta ao normal, mas você consegue ir nessa reorganização. E para isso você sim tem que colocar uma pausa, prestar atenção em tudo que está fazendo para conseguir encontrar tempo para aquelas atividades que você tem. E aí você consegue sim ir aos pouquinhos reconquistando a cada dia a sua autoestima, né? E olha, uma mãe, uma mãe falando disso, hein? Hoje eu falando com a gente, falei, você não é mãe, né? Eu sou, eu tenho um filho de 7 anos, então você sabe melhor do que ninguém como voltar. É, verdade. E aí com relação ao exercício físico, as mães acabam deixando um pouco de lado que realmente tem aquela fase dos 45 dias, né? Um mês, dois meses, três meses, depende da liberação médica para voltar ao exercício. Mas na verdade você não precisa voltar ao exercício físico intenso. Você pode voltar sim à sua rotina diária, que é caminhar com o seu filho, levar ele para passear, coloca no carrinho, vai e dá uma volta. Você consegue fazer coisas que você não precisa ficar só em casa, trancado, ficando só você e ele. E é onde você começa a não prestar atenção em outras coisas. E aí sim vem a questão do aumento de peso, que é isso que a gente está falando tanto na segunda-feira. E abaixa a autoestima. Vamos colocar algumas imagens? Tem umas imagens aí na tela de pessoas que emagreceram. Olha, você conhece essa moça, Gi? Eu conheço. Ela mandou para a gente a história dela. É uma pessoa só, tá? Isso, né? É só uma mulher. Ela emagreceu 30 quilos. Ah, meu Deus! 30 quilos. Gente, e além de emagrecer, não parece que ela está muito mais jovem? Sim, com certeza. E ajuvenesce a mulher. Isso vem, a motivação vem para todo mundo. Todo mundo começa a notar e as pessoas começam a falar. E é isso, a autoestima, seu ponteirinho da alegria vai aumentando cada vez mais. E o que é isso? Você fazendo atividades físicas, praticando exercícios, você libera a endorfina, que é o hormônio do prazer. E que aí você consegue, sim, se olhar no espelho, se sentir mais bonita, se sentir mais atraente e conseguir ser capaz de realizar suas atividades diárias, ser competente no trabalho e em outras atividades. Mas, prestando atenção principalmente no que você está fazendo com as pessoas à sua volta também, né? É verdade. A gente não pode se desfocar da gente, né, Gi? Tem que pensar que a gente tem que ter um tempinho para a gente. É. Eu falo, o dia tem 24 horas, gente. Tá, tudo bem. Você dedica 23 aí para o seu filho, para o seu trabalho. E uma horinha é para você, para você se sentir bonita, para você fazer uma atividade física, para comer direitinho. É, e não é à toa que quando você entra no avião, quando eles vão dar as dicas de segurança, a nossa primeira coisa que fala é as máscaras de oxigênio. Primeiro eu coloco em você e depois na pessoa, ao seu lado, no seu filho. Por quê? E isso a gente leva também para a nossa vida. Primeiro a gente tem que estar bem consigo mesmo para conseguir atingir outras pessoas de forma positiva, né? Uma das dicas e uma das coisas, uma das frases do Mário Sérgio Cortella, grande filósofo, ele fala, não existem prioridades na nossa vida. A gente tem uma prioridade. Se a sua prioridade é emagrecer, você consegue emagrecer. Agora, se na sua vida você tem N prioridades, você não consegue fazer todas. Por isso que o nome prioridade vem do nome a priori. É uma coisa só. Então, se o seu foco hoje, falando na segunda-feira, na segunda eu começo. Se você falou essa frase, seja para arrumar um emprego, seja para mudar de vida, seja para melhorar a sua autoestima, se essa é a sua prioridade, você corre atrás e consegue sim. Consegue sim, você vai conseguir porque tem o nosso novo quadro, o Segundo Eu Começo, que está começando, né? As inscrições ainda estão abertas, muitas mulheres já estão mandando vídeos. Como é que é? Para quem quer participar desse quadro, Gi? É super simples. É só enviar um vídeo para o número do WhatsApp contando por que você deve ser escolhida, contando a sua história, contando que... Preciso saber o quê? Principalmente o seu nome, o bairro que você mora, a sua idade e também um pouco da sua história para a gente ver se você vai ser a escolhida. Então é só enviar para o número 41-99884-3980, contando... Um minutinho a gente já consegue saber. E aí quem vai escolher comigo? Não vou escolher sozinha. Tem uma equipe que vai escolher comigo, que é a nutricionista da Vida Leve, a Elaine, que está com a gente no Segundo Eu Começo, vai escolher junto. O Eduardo Bedim, que é da Academia Muscle Prime, que vai fazer todo o acompanhamento também. Tem o Clayton, que é da Bell Clinic, que também vai fazer o acompanhamento. Então a gente vai escolher, vai ser uma equipe. E profissionais, é uma equipe toda com o mesmo foco de emagrecimento, de mudar essa questão da baixa autoestima e tudo mais. E para as outras que não foram escolhidas, não precisa ficar triste não, porque você vai acompanhando, você vai fazendo, a gente vai passando todas as dicas, todas as informações do que essa mulher está fazendo, os exercícios, atividades que você vai escolher, o cardápio dela que ela vai comer, não é mesmo? É, o melhor de tudo, a partir do dia 4, que é onde a gente já tem a escolhida, toda semana a gente vai ter dicas de exercícios com a Academia Muscle Prime, para realmente incentivar quem está em casa, não só a escolhida, mas também todas as outras mulheres que querem realmente mudar a sua rotina. É isso aí, Gi, a gente está tão feliz, eu estou tão feliz, quadros novos aqui e tudo dando tão certo, até para os cachorrinhos, você viu? É, você viu só. Para todo mundo emagrecer, todo mundo ficar feliz, não tem desculpa. Gi, muito obrigada. É isso aí, gente. E a gente sempre fala, segunda é o começo e a segunda nunca chega, não é mesmo? Para você se encher de ânimo, pense o seguinte, quando você se alimenta mal, o remédio não é eficaz. Quando você se alimenta e se exercita bem, o remédio se torna desnecessário. Para para pensar nessa frase. Esse é o segredo para você ter uma qualidade de vida maravilhosa. Eu fico aqui, amanhã eu estou de volta às 12h30 da tarde, com mais quadros, informações e dicas para você, mulher. Agora eu não, agora eu não, agora eu não, agora eu não.